Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de pintura em tecido? Então pessoal, eu elaborei esse tema aqui de flores silvestres, margaridas, um arranjo de flores. Vou fazer todo esse trabalho só com esses três pincéis. É o 484, número 10, 484, número 6 e 422, número 2. Ele está meio amassadinho assim, mas é por causa que eu, quando estou pintando, coloco no copo, então eu fico meio amassadinho assim, mas o normal dele não é assim não, ele é reto. Vamos trabalhar toda a área do fundo do trabalho, pessoal, com amarelo bebê, tá? Agora, parte de baixo, parte de cima, todo o fundo com amarelo bebê. Só o fundo, tá pessoal? Coloca tinta, esfumaça. Vamos então assim circular todo o fundo do trabalho com amarelo bebê, tá bom? Quando eu terminar de pintar, eu posto o risco desse trabalho, tá pessoal? No meu blog, como já virou a rotina, né? Esse tema aqui, eu busquei fazer um tema bem, considerado assim, um tema considerado fácil, tá? Considero esse aqui fácil para se pintar. Para que a maioria das pessoas não tenham dificuldade na hora de executar esse trabalho. Então vamos assim circulando todo o trabalho com amarelo bebê, ok pessoal? Vamos lá. Então pessoal, contornado o trabalho com amarelo bebê, vamos com amarelo pele, tá? Fazer umas nuances mais escuras em toda a volta do trabalho, tá pessoal? Em toda a volta do trabalho amarelo pele, tá? Nós vamos colocar a tinta e esfumaçar, tá pessoal? Criando assim uma nuance mais escura, tá? Em torno do desenho, ok pessoal? Colocamos a tinta e esfumaçamos, tá? Vamos fazer isso em volta de todo o trabalho, ok gente? Vamos lá. Então pessoal, agora com o marrom, Com o marrom nós vamos Contornar A parte aqui de baixo do trabalho Cabinhos Vamos contornar toda a parte de baixo, tá pessoal? E vamos esfumaçar esse marrom, tá? Já a parte de cima Não vamos contornar todas as áreas Mas só as áreas assim, ó Mais fechadas, ó Do desenho Tá? Só as partes mais fechadas Estamos assim entendidos pessoal? Nós vamos colocar a tinta e Isso, esfumaçar Colocar a tinta e esfumaçar, tá pessoal? Todo o trabalho parte de baixo e parte de cima Só as áreas fechadas Ok pessoal? Vamos lá Então pessoal, trabalhei Todo o fundo do trabalho, né? Com as cores Amarelo bebê Amarelo pele E marrom Então está assim terminada a primeira fase do trabalho, né? Chama a primeira fase porque é o fundo É a primeira parte que deve ser trabalhada na pintura em tecido Com raras exceções, mas O normal é começar pelo fundo do trabalho, tá pessoal? Pra quem não me conhece Eu sou a Dilson Amaral, tá? Artista pássico e professor de pintura Aqui de Itaboraí, Rio de Janeiro Tá bom gente? Vamos então continuar o trabalho Vamos agora fazer os cabinhos, tá? Com verde e pistache, tá gente? Verde e pistache Até agora Até agora eu só usei só o pincel 484 Número 10 da Condor, tá gente? Por enquanto só esse pincel Ó Vamos fazendo os cabinhos Deixo uma área em branco E a parte de cima do cabinho Deve ficar mais clara Que é onde vai Entrar A incidência maior de luz Parte de baixo Parte de baixo Colocamos o verde Pinheiro Esse arranjo de flores aqui Eu criei exclusivamente pra esse vídeo, tá pessoal? Vamos então assim Continuando o trabalho Verde Pistache, não é mesmo? Agora Vamos clarear a parte de cima Com tinta marfim, tá pessoal? Tinta marfim Não tem nada difícil não, pessoal, tá? Não tem nada de difícil não É só você Não desistir Colocamos a tinta E vamos esfumaçar, tá pessoal? Em todos os cabinhos Vamos integrar esse marfim Ao verde pistache Ok, pessoal? Então, pessoal Vamos continuar trabalhando Ainda os cabinhos, tá? Agora com verde pinheiro E ainda o pincel 484 Número 10 Parte de baixo do cabinho Corremos uma linha, tá? A parte de baixo do cabinho, ó Tá? Só na parte de baixo Aonde nós começamos ali Com o verde pistache, não é mesmo? Colocamos a tinta E já vamos Esfumaçar, tá? Vamos então Esfumaçar, pessoal Nessa hora Vamos esfumaçar de leve Não queremos perder Todo o trabalho Que foi feito anteriormente, né? Com o pistache E com o marfim, não é mesmo? Então É só Dar uma ajustada Na tinta Verde pinheiro Pra gente ganhar Uma nuance mais escura Descabinho Se for preciso Limpa o pincel Lava o pincel Tem que ter Paciência nessa hora Ok, pessoal? Tá dando pra entender, pessoal? Vamos trabalhar agora Com o marrom Ok, pessoal? Então, pessoal Agora com o O marrom, tá? Com o marrom Nós vamos fazer Simular Ali o corte Dos galinhos Com o mesmo pincel Ainda A tinta marrom No pincel Cantinho do pincel Só encosto Tá vendo? Só encosto 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 E circulo Um pouquinho Simulando assim O corte O corte Dos galinhos Tá, pessoal? Depois de feito isso Novamente Você vai pegar O marfim, tá? O marfim E dá Uma ligeira Clareada Aqui, ó Na face Aqui, ó Do cabinho, ó Tá, pessoal? Ó Vamos assim Ganhando Naturalidade No trabalho Ok, pessoal? Ok, gente? Estamos assim Entendidos? Vamos lá Então, pessoal Vamos trabalhar As folhas Vamos trabalhar As folhas Do trabalho Com Com Iniciar com Verde pistache Algumas folhas Não vamos fazer Todas as folhas Da mesma cor Não O trabalho Fica muito monótono Vamos Alegrar a composição Diversificando as cores Ó Verde pistache Tá, gente? Acho que não precisa Eu falar de novo Porque já tem Bastante vídeo Explicando pra vocês Como é que faço Essa A pintura Dessas folhas Uma coisa Que se deve saber Em pintura Observação É tudo, tá, gente? Deve-se observar Bastante Olhar Olhar com atenção Saber olhar Porque tem gente Que vê Mas não enxerga Ver É uma coisa Enxergar É outra Não basta só ver Tem que enxergar Observar Bastante Enquanto eu tô falando Com vocês aqui A atenção De vocês Você está sendo voltado Para o que está fazendo Não é? Então isso É enxergar Ok, pessoal Vamos assim Trabalhar algumas Algumas Folhas Com verde pistache Tá? Vamos lá Então, pessoal Trabalhei as folhas Que eu queria Com o verde Pistache Inclusive eu preenchi Algumas partes Do fundo Com o verde pistache Tá, gente? Agora vamos trabalhar Com o laranja Tá, pessoal? Laranja Vamos trabalhar Algumas folhas Vamos fazer o mesmo O mesmo esquema Que eu fiz Para pintar as outras Folhas com o verde pistache Sendo que agora Com o laranja Uma parte da folha Eu deixo em branco Ou seja Duas partes De cada lado Duas partes Em branco Se alguém ainda tiver Dificuldade Para pintar folhas E quiser Me perguntar Alguma coisa Pode perguntar Tá, gente? Com o laranja Tá? 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 Vamos preencher aqui Este fundo Tá, gente? Adiantar o trabalho Então, pessoal Com o laranja Tá? Ó Trabalhando algumas folhas Meio pra fora Correndo com a lateral Do pincel Ó Deixo a parte Em branco E aqui Pra dentro Mesma coisa A lateral do pincel Puxando pra dentro Vamos escurecer Aqui embaixo Da pétala Aqui da flor Deixamos uma parte Em branco Ok, pessoal? As folhas Que sobraram Vou preencher Com laranja Ok, gente? Então, pessoal Vamos trabalhar Agora A parte Que ficou em branco Das folhas Com O amarelo Bebê Tá bom, pessoal? Todas Todas as folhas Com o amarelo Bebê Vamos preencher Todas elas Parte que ficou Em branco Tá, pessoal? Colocando a tinta E puxando Pra dentro Integrando aqui O verde pistache E integrando também Ao laranja Colocamos a tinta E esfumaçamos Tá, pessoal? Ó Amarelo Bebê Tá, pessoal? Vamos assim Preenchendo Todas As folhas Ok, pessoal? Então, pessoal Agora com o branco Vamos determinar Assim as áreas De luz Tá? Do trabalho Ok? Das folhas Né? Mesmo Mesmo lugar Onde eu Coloquei O amarelo Bebê, tá? Vamos assim Clarear Algumas áreas Das folhas Isso em todas As folhas, tá, pessoal? Inclusive Nessas De tom Alaranjado Ok, pessoal? Todas as folhas Ok, pessoal? Então, pessoal Vamos trabalhar Agora As nervuras Das folhas Com o Cépia, tá? Colocamos o Cépia Como se estivéssemos Desenhando Novamente Ok? Vamos colocar Em todas As folhas O Cépia E depois Vamos correr O pincel Em cima Desfocando um pouco Não deixando Muito linear Vamos deixar Desfocado Tá, pessoal? Nada Na natureza É A gente vê As cores Assim tão As linhas Assim tão Fortes Assim, né? Então vamos Desfocar Para dar uma sensação De Naturalidade Ok, pessoal? Bem, pessoal Até agora Eu só usei O pincel 484 E o 422 Para fazer As nervuras Das folhas Foram esses Os dois pincéis Que eu utilizei Até agora Agora Com o pincel 484 Número 6, tá? Nós vamos Fazer aqui A margarida Tá bom? Verde Pistache Tá, pessoal? Vamos contornar Aqui o miolo Contornar o miolo Aqui da margarida Com verde Pistache E já vamos Puxando Assim Para as laterais Tá, pessoal? Ó Puxa Para fora Ó Verde Pistache Desfumar Nós vamos Fazer assim Nas margaridas Ok, pessoal? Ó Principalmente Nas divisas Aqui das pétalas Ó Essa é a base Tinta base Para começar Para iniciar A pintura Das margaridas Vamos fazer assim Todas as margaridas Ok, pessoal? Então, pessoal Já completei As três margaridas Que eu tinha Com verde Pistache Mas essa aqui Que está de fundo Eu já estou Ensinando aqui O cabinho dela Com verde Pistache E amarelo Cádio Tá, pessoal? Ensinou aqui O cabinho dela E agora Já podemos Trabalhar As pétalas Das margaridas Ok, pessoal? Com o branco Tá? Tinta branca No pincel Vamos trabalhar Então As margaridas Trabalhando assim Todas as pétalas Começamos Da borda Para dentro Para dentro Trabalhamos Da borda Para dentro Não pode carregar Demais De tinta Não, tá, pessoal? Você coloca A tinta Na quantidade Certa Porque você não pode Apagar O rei de pistache Não Ó Coloca a quantidade Certa de tinta Esfumaça Para cima No sentido Lá do miolo Da margarida Tá? Se você sentir Que tem muita tinta No pincel Você Leva ele Até o pano E limpa O pincel Descarregando Assim A tinta Vamos fazer Assim Todas as pétalas Tá, pessoal? Sentiu Que tem muita tinta? Limpa O pincel E volta Vamos assim Trabalhando Todas As pétalas Das margaridas Ok, pessoal? É, pessoal Vamos trabalhar Agora O miolo Das margaridas Tá? Com o amarelo Cádmio Tá? Respeitando O desenho Ali Daquela flor E vamos Colocar Amarelo Cádmio Na parte Debaixo Do círculo Levando Para cima E deixando A parte De cima Em branco Tá, pessoal? É isso Tá bom, pessoal? Amarelo Cádmio Tá? Carregou Demais De tinta Limpa O pincel E volta Com ele E espalha A tinta Que tá lá Ó A parte Que ficou Em branco Nós vamos Trabalhar Justamente O branco Tá, pessoal? Ó Coloca o branco Deixa puxar Um pouquinho E esfumaça Parte de cima Limpa O pincel Esfumaça Precisou Mais de tinta Bota Um pouquinho Mais de tinta Esfumaça E a mesma Coisa Ok, pessoal Tinta cerâmica Tá, pessoal? Parte aqui Debaixo Também A parte Que tá Por trás Da folhinha Ali Colocamos A tinta E vamos Esperar Vamos esperar Um pouquinho Puxar Pra gente Esfumaçar Tá? Ó E aqui Esta margarida Está de fundo Tá, pessoal? Pois vocês Devem Esfumaçar Tá? Devagar De leve Esfumaça Esfumaça Ok, pessoal? Agora com o 422 Número 2 E a tinta Cépia Tá, pessoal? E a tinta Cépia Vamos trabalhar Aqui, ó Entre as folhinhas As Petraizinhas Ó Colocando a tinta E já Vamos Esfumaçar Tá, pessoal? É só deixar Puxar um pouquinho Pra gente Esfumaçar Sem espalhar Demais Essa tinta Essa tinta Que não pode Sair muito Da área Onde nós Estamos colocando É a divisa Ali das pétalas Tem que ter Uma sombrazinha Ó Vamos Esfumaçar Ó Um lugar levezo Aqui, tá? Tá vendo, gente? É só pra desfocar Mesma coisa Aqui desse lado Ok, pessoal? Estamos assim Entendidos? Então, pessoal Vamos voltar Agora A trabalhar Com o pincel 484 Número 10, tá? Que é pra Preencher As flores, né? Então as flores Elas têm Uma área maior Onde Vai se alcançar Mais quantidade De tinta Então Por isso Um pincel maior Tinta branca Tá, pessoal? Vamos fazer Flor branca Tá bom? Flor silvestre Flor branca Vamos preencher Toda a área Aqui Das pétalas Tá? Ó Na borda Aqui Da pétala Puxando Pro meio Tá? Vamos fazer Um trabalho Vai ficar Um trabalho De cores Bem leves Tá, pessoal? Vamos preencher Com o verde Pistache Ao redor Do miolo Igual fizemos Nas margaridas Né? Ó Mesmo procedimento Tá, pessoal? Principalmente Entre as pétalas Ó E esfumaçando Tá? Vamos esfumaçar Ó Coloca tinta E esfumaça Tá, pessoal? Verde Pistache Pincel 484 Ó Circulando Todo o centro Da flor Tá, pessoal? E agora Vamos aplicar O branco Nas pétalas Ok, gente? Todas as pétalas Tá? Trazendo Pro centro Ó Esfumaçando Tá? Não vamos perder O verde Não, tá, pessoal? Quando esse branco Chegar ali Próximo ao verde Ele tem que tá Bem ralinho Pra não apagar O verde, tá? Tá? Tá dando pra entender, pessoal? Não tem nada de difícil Não Nenhum mistério, não A gente vai assim Revelando Assim os truques, tá? Vocês vão aprendendo E eu vou aprendendo Com vocês Ok, gente? Vamos lá Preencher todas as flores, tá? Ok, gente? Então, pessoal Trabalhei todas as flores Com o verde pistache Essa daqui já está Com as pétalas Brancas também Vamos Então Preencher todas as outras flores Com o branco, tá, pessoal? Tinta branca Vamos fazer as pétalas Dessas flores daqui Ó Tudo branca, tá? Mesmo procedimento Que foi aplicado Nesta Nesta flor aqui Nós vamos aplicar nas outras Colocamos a tinta Puxamos pro centro E esfumaçamos, tá? Vamos trabalhando assim Todas as pétalas Ok, gente? Tá bom Vamos então, pessoal Trabalhar Toda Todo Tudo O O Violo Das 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 Flores Brancas, tá? Vamos partir pro Violo Das Flores Brancas Vamos com Magenta, tá? Magenta Embaixo aqui das flores Mesmo procedimento que eu apliquei Lá nas margaridas Eu aplico aqui nessas flores Só que agora com magenta E esfumaço Circulo E esfumaço Deixando a parte de cima Quase que em branco Vamos fazer isso Em todas as flores Ok pessoal Esfumaço Vamos aplicar no restante das flores Ok Vamos queimar A parte de cima com o branco A parte de cima Com o branco Tá pessoal E vamos Esfumaçar Integrando ali O magenta Tá Esfumaço Isso em todas as flores Isso em todas as flores Ok pessoal Em todas as flores Ok Vamos repetir Vamos repetir Cerâmica Tá pessoal Cerâmica Vamos aplicar Na parte aqui onde iniciamos com o magenta Coloco a tinta Coloco a tinta E daqui a pouco Já vou esfumaçar Coloco a tinta Pouca tinta Coloca muita tinta não Detalhe é pequeno Detalhe pequeno Pouca tinta Colocamos a tinta E já vamos esfumaçar Tá pessoal Ok Cerâmica Tá Vamos lá Então pessoal Com o pincel 4,2,2 E a tinta Sep Nós vamos fazer Os mesmos procedimentos Adotados lá Na margarida Principalmente aqui nos cantos Entre as Entre as pétalas Colocar a tinta E esfumaçar Tá pessoal Ó Vamos fazer isso Em todas as As flores Tá pessoal Depois de colocado a tinta Vamos pegar o pincel 4,8,4 E esfumaçar Tá Vamos trabalhar assim Todas as As flores Ok pessoal Então pessoal Terminada Essa fase Nós vamos pegar o preto Tá Depois de colocar o sépia Vamos com o preto Ó Nos cantinhos Só nos cantinhos Tá gente Coloca uma pintinha Assim ó E esfumaça E esfumaça Deixa puxar Pra não espalhar demais Porque não é essa a intenção E E esfumaça Vamos criar assim Um pontinho mais escuro Ali no meio Tá Isso em todas as As flores Ok pessoal Coloca Espera puxar E depois Esfumaça Tá Só entre as Pétalas Tá gente Quero ganhar Profundidade Na divisa Das pétalas Ok Então pessoal Vamos preenchendo Assim Essa florzinha Aqui De crista de galo Com violeta Tá Vamos preencher Com violeta Esfumaça Debaixo Pra cima Tá pessoal Se precisar Depois Eu retoco Aqui ó A flor branca Folhinha O que for preciso Eu retoco Esfumaça Vê que pra cima Ele vai perdendo a cor Eu limpo O pincel Tá E com o branco Tá Eu pego Aqui por cima Ó Com o branco Tá pessoal Coloca o branco E vamos Esfumaçar Tá Vamos integrar O violeta Integra Eu volto Eu volto a trabalhar Com o violeta Tá pessoal Ó Volto a trabalhar Com o violeta Levando pra cima Tá E agora Uma poeirinha De branco Tá gente Pegando devagar E ó Com o pincel 484 Número 6 Tá ó Ó O branco Tá Ó Tá dando pra ver Gente Vamos assim Simulando assim Essa florzinha aqui Crista de galo Ok pessoal Então pessoal Está assim terminada Mais uma aula De pintura em tecido Com esse tema De flores Flores silvestres Ok pessoal Ó Dá pra pintar Com esse tema Dá pra pintar Um mofada Dá pra pintar Camiseta Ok gente Dá pra ajudar Aí no orçamento Doméstico Não é É um tema Fácil De se pintar Tá Fiz questão De botar Um tema Fácil É fácil De pintar Fácil Mesmo Qualquer coisa Pessoal É só Perguntar Tá Ok gente Um abraço A todos Tchau 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 Tchau